Banda Encantos Amor, só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí, eu nunca te traí, eu nunca te traí É só meu, teu amor E se toca, e se toca Eu te amo, eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo que o outro quer Mesmo assim você só quer me beijar Arrumando desculpas para me deixar És o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí, eu nunca te traí, eu nunca te traí É só meu, teu amor É só meu, teu amor É só meu, teu amor Eu nunca te traí, eu nunca te traí, eu nunca te traí Eu te amo, eu te quero A cada dia amo mais, a cada dia quero mais